Rapaziada, eu recebi uma ideia de um inscrito querido, um amigo, Rafael Contim, que ele falou o seguinte Tiagão, faltam 50 dias para o confronto contra o Flamengo, a decisão da Libertadores Te desafio a fazer 50 vídeos apresentando fatos, apresentando pontos Que o torcedor do Atlético se sinta confiante, mostrando que o Atlético tem possibilidades de vencer o Flamengo E eu como adoro desafio, eu falei, beleza Rafa, vou fazer, vou pegar essa missão e vou tentar entregar para vocês o maior número de vídeos possíveis Obviamente um dia ou outro eu vou folgar, mas sempre vou tentar estar entregando esse conteúdo pensando na final da Libertadores E para o primeiro vídeo, eu vou pegar o vídeo de bastidores do Atlético como base para a gente começar a repercutir essa final de Libertadores Porque uma declaração que me chamou muito a atenção foi o do Alexandre Matos Já na rodinha ali, naquela concentração pós-jogo, onde o Matos, ele parabeniza a equipe Ele fala, ah, vocês foram muito bem, mas como se ganha uma Libertadores? Se mantendo bem no Campeonato Brasileiro E a gente vai debater exatamente isso Se manter bem no Campeonato Brasileiro É um caminho para o Atlético chegar bem em Guaiaquil E encarar o Flamengo Que a gente sabe que é uma equipe fortíssima Mas num momento melhor em relação ao estado anímico Em relação à mentalidade Do que, por exemplo, foi na Copa do Brasil Que portas abrem o Campeonato Brasileiro para o Atlético? Quais são as possibilidades que o Atlético pode enxergar no Campeonato Brasileiro? Sabe? É exatamente isso que a gente vai trocar a ideia Então vem comigo, bora resenhar Porque tem muita coisa legal para a gente falar sobre o assunto Nosso diretor de futebol Acho que trouxe um tema bem interessante Eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores KTO, Evolução Piso e United Gym São empresas que possibilitam Estar aqui produzindo conteúdo para vocês E eu confesso que eu fui pesquisar O retrospecto dos clubes que venceram Tanto Liga dos Campeões Como que é Libertadores Nas últimas edições Para entender como é que foi Que esses times chegaram Nesse momento decisivo Na competição continental, né? E eu tive até uma certa surpresa O Palmeiras Nas duas edições Ele vinha oscilando muito Eram Palmeiras que nesse sprint final Nos três, quatro jogos Antes de chegar Nas decisões Eram Palmeiras que sofria bastante Tinha derrotas E empates contra times bem inferiores O que a gente pode subentender Que era um time muito focado Na final da Libertadores Então a cabeça toda estava ali E não conseguia olhar para o lado E dividir a atenção para o Campeonato Brasileiro Mesmo tendo um tempo Só de Campeonato Brasileiro, né? Que agora como a Libertadores Ela é decidida no final do ano Você tem esse intervalo aí de um mês Um mês e pouquinho Para que você possa se concentrar Só no Campeonato Brasileiro Se você estiver na Copa do Brasil também Mas o Palmeiras não é esse time Que conseguiu Se sobressair Nesse momento pré-Libertadores Muito pelo contrário Eu lembro de uma sequência Que mesmo passando Do Atlético Mineiro Em um momento ali O Abel ele tropeça algumas vezes E o questionamento sobre o Abel É muito grande Antes da final Antes desse jogo decisivo Então olhando para o nosso Vizinho mais perto Eu sinto que Esse fator que o Matos cita Não necessariamente foi um fator Fundamental Mas eu fui olhar para a Europa também E aí sim Eu vejo muito sentido No que o Matos falou Porque a gente fala De um Chelsea Que ganhou na temporada 2020-2021 E se manteve sempre Consistente no Campeonato Inglês Não entrou numa briga de Liverpool Não entrou numa briga de Manchester City Que é alcançar 100 pontos Mas era um time que estava ali Entre os melhores Da competição sempre E naquele momento O Tucho Ele usou para fazer Vários testes E você tem talvez O melhor exemplo possível Quanto a isso Que é o Real Madrid Do Carlinhos Que é o Real Madrid Que já chega na final Inclusive já chega na semifinal Como campeão Mas para ver O Real Madrid Crescendo ao longo Da temporada O Campeonato Espanhol Ele foi muito importante Porque era um Campeonato Espanhol Onde o Real Madrid Ele ganhava muita confiança Ele se autoafirmava Porque a jornada dele Na Liga dos Campeões Foi uma jornada De altos e baixos Mas os baixos Eles não eram tão baixos Em nenhum momento A gente via o Real Madrid Fora da briga E eu acho que essa É uma semelhança Muito parecida Com o do Atlético Time Cascudo Time Copeiro Time que se mantinha Sempre competindo Contra seus principais adversários Mas isso depende Muito de mentalidade De saber que o momento Da equipe é bom Saber muito bem As armas da equipe E eu acho que é isso Que o Atlético Tem que se apegar O Atlético Ele tem uma sequência Agora no Campeonato Brasileiro Que é uma sequência interessante Até pensando Numa colocação melhor Para o Atlético Vem aí Havaí Vem aí Cuiabá Vem aí Santos Vem aí Juventude Sabe? Clubes que Em um primeiro momento Possibilitaram Que o Atlético Se recuperasse Vem Curitiba Vem Bragantino Foi nessa sequência Que o Atlético Começou aquela jornada De 14, 15 jogos Sem perder Que foram Jogos Fundamentais Para esse time Começar A ganhar uma identidade Agora você imagina Se o Atlético Não precisa repetir Esse feito Mas ganha E vai ganhando bem E vai ganhando bem E vai ganhando bem A gente vê um Palmeiras Oscilar no Campeonato Brasileiro Agora obviamente É um Palmeiras Dando atenção Completamente No Campeonato Brasileiro E a tendência É que Recuperem alguns pontos perdidos Mas você já vê um Flamengo Ali na cola Por que o Atlético Não pode encostar também E nesse processo De ver o time Crescendo na competição E nesse processo De ver o time Ganhando mais corpo A vitória Ela nunca vem sozinha É isso que Precisa ser dito A vitória Sempre tem uma contribuição Então quando você Ganha jogos Você tem ali Atuações individuais Mais destacadas Então você olha Por exemplo Para um Sei lá Um coelho Que hoje É reserva Na Libertadores Mas se ele fizer jogos Como ele fez Contra o Fluminense Em sequência É um coelho Que chega melhor E já dá uma responsabilidade A mais para o Vitinho Porque o Vitinho Também não vai querer Perder essa vaga De titular No jogo mais importante Da temporada Então você Bota o nível De exigência Dentro do elenco Sempre sendo Um nível de exigência Alto E os titulados Vão querer jogar também Porque eles veem Esse time misto Dando respostas E por exemplo Já deu uma resposta Ótima contra o Fluminense Eles vão querer Estar em campo Por exemplo O Alex Santana Vendo o Terence Fazendo gol da classificação Vendo o Terence Sendo importante No campeonato brasileiro O próprio Vitor Bueno Entrando e jogando bem Jogou bem contra o Fluminense O Alex vai querer Estar em campo Então querendo ou não Isso fomenta Essa competitividade sadia Que acontece Dentro do clube Que acontece Dentro ali Do vestiário Isso precisa ser Sempre incentivado Isso precisa ser Sempre alimentado Sabe? E óbvio O Filipão Pra Cidele Paulo Turra Wesley Carvalho Eles vão poder Usar os jogos Pra fazer testes Pra entender Possibilidades É o que eu falo Pra vocês Não adianta você Chegar num confronto Contra o Flamengo Com o plano A Seu plano A Pode ser o mais Legal possível Mas o jogo Ele tem fatores Que saem Naturalmente Do nosso controle Por isso que você Precisa ter o plano A Você precisa ter o plano B Você precisa ter o plano C O elenco do Atlético É um elenco numeroso O suficiente Pra você pensar Entender várias perspectivas Pra você pensar Entender vários cenários Sabe? Pra você pensar Entender Várias maneiras De se jogar Jogadores podem ganhar Um papel diferente Por exemplo Nesse momento A gente não conta muito Com o Christian Pro final da temporada Mas é o Christian Que tá voltando de lesão Pode ter uma importância Ímpar No grupo Sabe? O próprio Pablo Que já foi muito criticado Mas a gente sabia Que era um processo De voltar de lesão Um Pablo melhor Fisicamente Pode ser uma peça fundamental Como assim já foi Contra o Palmeiras Os jogadores Que a gente não Não espera muito Podem ganhar um corpo Por exemplo Não sei Um Romulo Sabe? Nenhuma expectativa Do Romulo ser titular Mas é um Romulo Que entra e participa De gol Contra o Palmeiras Então assim Cada jogo Obviamente vai ser Importante Para essa construção Da campanha do Atlético Campeonato Brasileiro Então a gente vai ter que olhar Para o jogo Com a perspectiva De brasileiro Mas também a gente vai Ter que olhar Para a perspectiva De Estamos construindo algo Pensando nessa final Óbvio que o Filipão Ele vai pensar Muita coisa Até esse jogo Da final E nesse processo De pensar muita coisa Ele vai poder Botar em prática Ele vai poder testar Não vai precisar Ser corrido Como foi a temporada Do Atlético É um Atlético Que pode ganhar Mais entrosamento Pode ganhar Mais corpo Pode ganhar Mais possibilidades Como contra o Palmeiras Jogando muito Por dentro Sabe? Era um Atlético Que ao longo Da temporada Sempre construiu Muito pelos lados Mas a possibilidade De jogar muito Por dentro E atacar O bloco Do Palmeiras Fez com que o Atlético Conseguisse chegar Os dois gols Que precisava Para se classificar Então taticamente Também é um prato cheio Porque Você vai ter Mais semanas de treino Você vai ter Jogos Para validar Sabe? Então o que o Matos Fala de Se manter forte No Campeonato Brasileiro É não é relaxar Não é relaxar Não é deixar a peteca cair É se manter sempre atento Sempre focado Até porque O Campeonato Brasileiro Ele não deixa de ser Uma prioridade Para o Atlético Pensando que a gente Ainda não está garantido Na próxima Libertadores É um absurdo, né? A possibilidade do nono Colocar do Campeonato Brasileiro Para a Libertadores Que vem E o segundo Colocar da própria Libertadores Não se classifica É uma loucura Mas fazendo um resumo Assim Se manter bem No Campeonato Brasileiro Pode fomentar Disputas internas Pode possibilitar Testes Pode possibilitar Melhores individuais Recuperações físicas Sabe? Olha a quantidade De situações Que fazem a gente Olhar para Esses 50 dias Que a gente tem Daqui pela frente E acreditar que O Atlético Vai saber aproveitar Muito bem É só o primeiro vídeo De uma série Conto com vocês Tamo junto É nóis Forte abraço Rapaziada Valeu! Tchau!